Depois de visitarmos vários pontos da província do Ambo, chegou o momento de conhecermos a Vila Graça, aquela que foi uma das melhores vilas da província do Ambo na era colonial. A Vila Graça na era colonial era considerada a vila dos intelectuais, porque a maior parte dos moradores da vila eram funcionários das grandes indústrias e a vila está situada numa zona industrial. Venha comigo conhecer a Vila Graça, a sua história e o seu povo. Já deixe o seu like, subscreva o canal, ative o sino, para que esta família possa se tornar cada vez mais forte. Assista o vídeo até o final, porque você vai se surpreender. Eu encontro-me no bairro Vila Graça. É a primeira vez que venho neste bairro, o bairro Vila Graça. E o pessoal aqui consome água à base da manivela. E a água é limpa, bem limpa. É água bem limpa. Neste momento estamos a extrair a água da terra. Isto é a água da cacimba, não é? É a água da cacimba, Arão? Não, mas é de estudar. Isso é da terra, Arão do Cura. Eu tenho de provar a água da manivela, então... Está aqui o meu recipiente da bicicleta. Vou tirar a água da manivela. Posso? Sim. Água bem fresca. Tipo, fizeram na arca. Deixa eu beber a água da manivela. Deixa eu ir mostrar. Deixa eu beber a água da manivela. Tipo, fizeram na arca. Está aí escrito Vila Graça. Uambo. Esta é a Vila Graça. Mesmo sendo um bairro periférico, a organização é enorme. Vê-se que o bairro é totalmente organizado. Há ruas todas elas bem limpinhas, bem organizadas. Estas são as ruas. As casas. Podem ver as casas. São casas de adobe. Mas, os quintais estão todos limpinhos. Todos bem organizados. Sim, a bicicleta é minha. Sabes andar de bicicleta? Ela sabe andar de bicicleta? Nunca vi ela andar de bicicleta. Nunca vi ela andar de bicicleta. Aê, tchau. Esta casa aqui é abandonada? Está na nossa frente? É abandonada aqui lá também? É, mas aqui os terrenos estão todos limpos. Este bairro é bem limpo. Este bem organizado mesmo. Estão bons? Isto é o que está na vossa mão? Flecha? Vocês brincam com flecha? A flecha é para quê? Eu vou matar os ratos. É pássaro. Para matar pássaro ou matar gato? É rato. Para matar rato? É pássaro. Vocês usam a flecha para matar rato? Já vi um rato monteiro. É? Rato monteiro? Não tem como o pessoal aqui sofrer de calor. Não tem como. É impossível. Tantas árvores. Tantas árvores. E por ser um bairro periférico, eu até julguei que poderia haver um monte de lixo na rua. Mas eu estava enganado. A maior parte das casas aqui são de adobe, né? A maior parte das casas são de adobe. Mas são resistentes, né? A chuva. Muito resistentes. A maior parte das casas são de adobe, mas são mesmo resistentes. Também não sou. O adobe suporta mesmo muito, até porque aqui faz muito frio. E o adobe ajuda, não é? Ajuda. Tudo bem? Vai para a escola? Ah, está bom. Vocês estão boas? Estão comendo manga? A manga que está vencendo o corona? Sério? Onde eu mostro? Aê? Está bom. Estou aqui, próximo do rio. Há um rio aqui, bem na minha frente. Boa tarde, minhas mães. Está vindo a lavra? Muito bom. Há um rio, bem na minha frente. E lá do outro lado, está o bairro. Lá está o bairro. E esta região aqui, o pessoal está a saber aproveitar. Fizeram disso uma lavra. Uma lavra enorme. Pode-se ver, o pessoal semeou milho. É uma lavra de milho. Esta região toda. E vamos chegar no rio. Vamos ver o rio de perto. Este é o rio com lima ala. O pessoal vem para este rio lavar. É deste rio que o pessoal vem também tirar água para beber. Embora no bairro, dentro das localidades, existem outros mecanismos que eles usam para poder tirar água da terra. Conforme mostramos, antes de chegarmos aqui, aquela manivela onde o pessoal fazia manivela e conseguia tirar água. A maior parte da população do bairro vem para cá lavar. usam o rio para lavar. Estamos a ver aí pessoas a lavarem. E temos aqui uma pequena ponte. Uma ponte adaptada, uma ponte arrojada. Esta ponte arrojada é que facilita os de cá passarem para lá e os de lá passarem para cá. Diariamente mais de 100 pessoas passam por esta ponte. Neste momento que estou aqui a falar a uma senhora que está a vir do campo, da Vida Lavra e está a passar pela ponte. E além dela mais pessoas vão passar por esta ponte. E esta ponte não é lá muito segura. Não está lá muito segura. Boa tarde mãe. Boa tarde. Está a Vida Lavra? Sim. Ok. Trabalho como é que correu hoje? Correu bem. Correu bem, né mãe? Está bom, muito bom. Então esta é a vida que o pessoal leva no interior do país. nós estamos concretamente na província do Ambo. Estamos no bairro Vila Graça. Vamos aqui atravessar a ponte. É preciso equilíbrio para atravessar a ponte. Para passarmos para o outro lado. Atravessamos a ponte. Minhas mães estão boas? Está a Vida Lavra? Muito bom. Podem passar. As mamães estão a Vida Lavra. Assim vão para casa. Já trabalharam. Não estão levando nenhuma maçaroca, mãe? Vosso filho veio de Luanda e gosta de maçaroca. Onde tem maçaroca eu moro já. Esse tempo não há, né mãe? Ainda não é por causa da maçaroca. É aqui onde o pessoal vem estender a roupa. Lá vão no rio estendem aqui. E segundo o que me disseram, esta estrutura que está do outro lado que parece motobomba, essas máquinas que estão aí pertence à empresa da Cuca. Vocês são pescadores? Sim. Pescadores? Oh! Eles são pescadores. Vieram pescar? Assim vão mesmo levar peixe em casa? Vai levar peixe em casa? Vai levar peixe? Sério? Quer ver? Tem talento esse rapaz. Tem talento. Pescador, tem talento. Ele tem talento. 80% da população que vive nas aldeias dependem do campo. São camponeses. nesta fase tem muita gente que está a aproveitar cultivar a terra porque o Ambo ficou muito tempo sem chover. E nesta fase felizmente tem chovido de forma aleatória mas tem chovido e tem chovido muito. Os camponeses ficam felizes. Quando não chove os camponeses ficam tristes porque há escassez de alimento. para quem independe 100% do campo se não chove a pessoa fica triste fica desanimada. A Vila Graça nos anos 70 tinha bom movimento. Era um bairro com muito movimento onde havia muitos operários dessas fábricas aí industriais. A Coca fábrica de Coca-Cola fábrica da Ulysses muitas fábricas que houve naquela área. Até havia também a fábrica da industrial de confissão de roupas aí Vistang também tinha lá uma parte. Depois tinha mais a outra que é de confissão de cadeirões cadeirões daqueles mesmo de grande porte de grande qualidade. também vendiam para fora para fora da província. Então esta zona da Vila da Graça era praticamente a zona industrial bom? Sim, sim. Tinha muitas indústrias ali apesar da zona do petróleo ali que é a Sonangoa. A Sonangoa? Sim, sim. A Vila da Graça na era colonial foi uma das melhores vilas daquela região? Foi das melhores dos melhores bairros digo. Um dos melhores países? Sim, bairros, sim. Do Ambo? Do Ambo, sim. Porque a maioria que residiam ali eram mesmo pessoas já de qualidade que tinham já boa formação. Ah, eram praticamente os quadros que viviam naquela região? Naquela região, sim. Havia bons quadros. Mesmo a igreja também era igreja mesmo com homens formados. A Vila da Graça era simplesmente um bairro ou era mesmo uma vila específica? Não, era mesmo o bairro. É mesmo o bairro. Bairro denominado Vila Graça. Ruas organizadas mesmo, os comerciantes também que tinham lá lojas. Aquilo havia distribuição domicílio mesmo daqueles daqueles que davam qualquer coisa nas lojas. As vias todas estavam mesmo bem abertas. As estradas estavam todas bem abertas. Não havia asfalto terrabetido, mas tudo organizado. Tudo bem organizado. Agora encheu e depois a urbanização que era da era colonial já não existe. A construção agora é quase anárquica. Anárquica. Não há ordem. havia ordem de construções. As casas estavam todas bem organizadas. As ruas bem organizadas. Mas agora por causa dessas construções das pessoas vindas das outras partes devido à guerra. Então há mais enchente. Eu acho que há mais enchente e mais desorganização. 75, 76 ainda estava em ordem. Estava em ordem. Estava em ordem. Sim, sim. Se você gostou deste vídeo, deste formato de vídeo mostrando um pouco o bairro da Vila Graça. Subscreva o canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e também deixe o seu like para ajudar o YouTube a divulgar este vídeo, a espalhar este vídeo para mais pessoas e eu ficarei grato. É bonito? Gostaram? Sim. Aê? Sim. Tá bom. Olha, aqui. Boa tarde, meu velho. Como está? Está bem. É o drone, estou aqui com as crianças a pilotar um pouco o drone, a filmar um pouco o vosso bairro. O vosso bairro é bonito, gostei muito do vosso bairro, ouvi sempre no vosso bairro. Sim. link.